Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Márcia Maués. Márcia é bióloga com mestrado em entomologia e doutorado em ecologia. Obrigada pela presença, Márcia. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu espero que seja de interesse de todos. Então, hoje vamos conversar sobre a relação dos insetos polinizadores com a produção agrícola. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. De forma bem simplificada, sabemos que a polinização é a transferência do pólen de uma planta para outra feita por um agente polinizador, como a abelha. Mas é importante saber também que esse processo é vital para o bem-estar humano e do meio ambiente. Além disso, é fundamental para a produção de alimentos. Márcia, então vamos começar a explicar o que é a polinização. Bem, como você mesma falou há pouco, a polinização é o processo no qual ocorre a transferência do pólen para o estigma da flor, que faz parte do órgão feminino. Esse processo, nas plantas que podem ser autopolinizadas, pode ser realizado na mesma flor ou entre flores da mesma planta. Se for uma planta dependente da polinização cruzada, aí vai precisar ser realizado entre flores de duas plantas diferentes, porém da mesma espécie. E como as plantas não podem caminhar para fazer essa transferência, elas dependem dos agentes de polinização. Esses agentes de polinização, eles podem ser abióticos, que são o vento ou a água, ou bióticos, que são a grande maioria, que no caso são animais. Sim, e quais seriam esses animais? Bom, dentre os animais que são polinizadores, agentes de polinização, existem principalmente as abelhas, as vespas, as borboletas, as mariposas, as moscas, besouros, aves, morcegos e mais alguns outros animais que não são muito frequentes. Até lagartos podem polinizar. E na prática, como é que se dá esse processo de transferência? Bem, os animais que são agentes polinizadores, eles visitam as flores em busca de algum recurso para sua alimentação, ou para buscar abrigo, ou para ter um local de proteção. Então, na busca de alimento, na busca de um recurso floral, que pode ser o pólen, o néctar, resinas e óleos que algumas plantas secretam nas flores, esses animais chegam nas flores em busca do recurso, eles tocam nas anteras por estarem coletando pólen ou coletando néctar, e na sua saída, no seu movimento para outras flores, eles sem querer depositam esse pólen no estigma da flor, que é a parte feminina. Isso é feito de uma forma totalmente ao acaso, é um processo que nenhum polinizador vai na planta com a intenção de polinizar, ele vai em busca de algum recurso, de alguma coisa do seu interesse. E inadvertidamente, eles polinizam e facilitam esse processo da polinização. Então, na verdade, eles nem sabem que são polinizadores. Não, eles não sabem, eles não vão com nenhuma intenção de fazer a polinização, eles vão em busca de alguma coisa em benefício próprio. E é importante essa diversificação, né, essa diversidade de animais como agentes polinizadores? É extremamente importante, porque, por exemplo, nós temos alguns exemplos como o açaizeiro. Hoje em dia, o açaí saiu das fronteiras do Pará, atravessou, inclusive, as fronteiras do Brasil, e vem sendo apreciado como uma bebida energética em diversos locais do Brasil e do mundo, né? Então, o açaizeiro, um estudo realizado há pouco tempo sobre a polinização do açaizeiro, que é uma palmeira nativa da Amazônia, que ocorre naturalmente nas margens de rios da região amazônica, do estuário, ela tem até 200 espécies de visitantes florais. Dentre esses visitantes, todos os insetos, porque é uma planta que atrai insetos, ela tem flores femininas e masculinas, tem aqueles insetos que visitam as flores masculinas e os que visitam só as flores femininas. E o que a gente precisa? Daqueles que visitam as duas. E plantas diferentes, porque ela é uma planta que tem autoincompatibilidade, ela depende da polinização cruzada. E quanto maior a diversidade de polinizadores, melhor a produtividade do açaizeiro. Mais frutos são formados e frutos de melhor qualidade também. Então, é muito importante a manutenção das áreas naturais que abrigam essa diversidade de polinizadores. Mas as abelhas, elas são as que se destacam nesse processo? As abelhas, elas acabam predominando, porque elas dependem exclusivamente de pólen néctar para sua alimentação. A grande maioria das abelhas. Então, elas têm uma interação, uma relação com as flores que vêm desde a sua evolução, desde o surgimento das plantas com flores, com as abelhas que surgiram, foram evoluindo mutuamente. E elas têm essa dependência de alimentação através do pólen e do néctar. E elas buscam também alguns outros recursos, muitas vezes nas flores, óleos e algumas que produzem resinas. Mas elas são os agentes mais frequentes, os agentes mais encontrados de polinizadores são as abelhas. E as plantas, elas todas são polinizadas? Todas dependem da polinização para se reproduzir? Nem todas as plantas dependem de polinização. Existem as plantas que são autocompatíveis. Dentre as plantas cultivadas, nós temos espécies que não são dependentes. Por exemplo, o arroz não depende. O milho não depende de polinização. Mas até pouco tempo atrás, acreditava-se que a soja, a laranja e o café eram plantas que não dependiam da polinização, porque elas também podem se autopolinizar. Porém, estudos mais recentes têm mostrado que elas se beneficiam da polinização. Elas não são dependentes totalmente, mas na presença da polinização realizada por agentes polinizadores, a produtividade aumenta. Então, qual seria a importância da polinização nesse processo todo? Bem, a polinização, ela vai ser responsável pela formação dos frutos e sementes. Sem uma polinização bem feita, você pode ter a não formar frutos, não ter a formação de frutos, ou você pode formar frutos sem serem frutos muito bons, de um tamanho adequado, com uma forma adequada. Então, uma boa polinização aumenta a qualidade dos frutos, aumenta a vida de prateleira de alguns frutos, e ele torna aqueles frutos mais atrativos e mais interessantes para o mercado também. Então, a gente pode dizer que a polinização, ela seria um serviço ambiental? É um serviço ambiental. A polinização é um dos serviços ambientais mais importantes. E é muito importante dizer que o custo da polinização, uma avaliação em escala mundial, ele chega a mais de 100 bilhões de euros. No Brasil, o estudo mais recente que está sendo realizado, nós temos um valor estimado de 43 bilhões de reais. Então, sem a presença dos polinizadores, esse seria o custo que nós deveríamos pagar para ter esse serviço que é prestado de graça pelos agentes polinizadores. E os agricultores, os produtores, eles têm essa consciência da importância desse serviço ambiental? Então, recentemente, ampliou-se mais o conhecimento sobre polinização e a importância da polinização para a agricultura. Nós temos já vários produtores que são interessados, inclusive, no manejo de polinizadores. Existem vários, por exemplo, a maçã, a macieira, que é muito cultivada na região do Nordeste, na Chapada Diamantina, na Bahia, até o Sul do Brasil. Ela é uma planta que depende da polinização. Existem variedades que só produzem pólen para doar para aquelas outras variedades que recebem o pólen. Só que elas precisam de um agente para fazer essa transferência, que são abelhas. Então, já existe o serviço de aluguel de colmeias, de apis melífera, que é a abelha africanizada, para realizar esse processo. O melão também é uma planta que depende da polinização, onde já existe o manejo de polinizadores. E um outro caso muito interessante é o morango, que até há bem pouco tempo atrás, o morango tinha uma produção muito baixa, muito reduzida. E a gente via muitos morangos mal formados. Esses morangos já não têm um interesse muito grande para o comércio. Mas com o manejo de polinizadores, que são abelhas sem ferrão, são abelhas nativas do Brasil, você consegue obter frutos melhores, melhor formados, mais bonitos, maiores e mais doces, inclusive. Então, existe uma série de benefícios para a agricultura. Um estudo que foi realizado há muito pouco tempo mostrou que, dentre as plantas cultivadas, até 75% delas dependem parcialmente ou totalmente da polinização. Até um tempo atrás, acreditava-se que era um terço só das plantas cultivadas. Quando a gente fala em cultivo, a gente está falando na diversidade de plantas cultivadas. Porque nós temos uma variedade imensa no mundo inteiro. Aqui no Brasil, que nós estamos num país tropical, praticamente todas as frutas que nós cultivamos, as frutas nativas do Brasil, dependem da polinização. Então, para você ter uma ideia, como é importante para o homem, se a gente dependesse somente da alimentação por produtos que não dependem dos polinizadores, a nossa alimentação seria extremamente pobre. Nós nos alimentaríamos de arroz, de alguns tubérculos e essa alimentação não seria suficiente para nós termos uma vida saudável. Os outros produtos que nós consumimos, frutas, vegetais, que dependem da polinização, nos permitem ter um aporte de vitamina, nos permitem ter mais aminoácidos e que tornam a nossa vida muito mais saudável. Então, sem os polinizadores, a nossa vida seria muito menos rica em termos de variedade, de oferta de dieta e isso influenciaria na nossa dieta. E essa descoberta recente, né, de que os polinizadores, eles ajudam a aumentar a produtividade de culturas como soja, algodão, isso é recente? É relativamente recente. Já existiam estudos que mostravam isso, mas estudos mais completos realizados mostraram que, por exemplo, o algodão, né, o algodão é uma cultura que muitas vezes usa muito agroquímicos para controle de pragas, que tem problemas com isso. Mas as áreas de algodão orgânico produz, atraem mais polinizadores e essa presença dos polinizadores torna o processo de polinização mais completo, produz fibras de melhor qualidade, chega ao ponto de você ter essa diferença na fibra que é produzida do algodão. Então, em outros frutos, por exemplo, se você, como eu já falei do caso do morango, né, são frutos de melhor qualidade. Então, o processo da polinização, ele é muito importante para a agricultura, porque ele oferta, ele facilita, né, a oferta de produtos com qualidade melhor. Então, Márcio, é viável, né, para o produtor, para o pequeno principalmente, implementar formas sustentáveis de cultivo, por exemplo? Sim, é viável. Então, como eu falei, né, a polinização bem feita, ela impacta no aumento da produtividade e na qualidade dos produtos. Mas para você ter essa polinização, sem precisar do aporte direto, da introdução de polinizadores nas áreas, é muito importante cuidar da área, conhecer a área. O Brasil tem uma coisa que é muito legal, que é o Código Florestal, que você preconiza que existam áreas naturais de conservação, né, são as áreas de produção permanente, a reserva legal nas propriedades. Essa reserva legal, ela vai ser uma fonte de polinizadores. Porque o polinizador, ele não pode se alimentar exclusivamente daquelas plantas que estão florescendo durante um determinado período do ano. Ele precisa se alimentar durante o ano inteiro, ele precisa de locais para nidificação. Falando mais especificamente das abelhas, né, que dependem de pólen e néctar, não adianta você ter uma floração durante o mês de setembro e o resto do ano não tem nada florescendo, porque essas abelhas não vão ter como sobreviver e se manter naquela área. Então, existem o que nós chamamos de um conjunto de práticas amigáveis à manutenção dos polinizadores nas áreas agrícolas, que envolve, desde cuidado com evitar o uso de fogo, evitar a capina, porque muitas vezes as pessoas pensam que aquele mato que está crescendo é indesejável, mas aquele matinho oferece flores, oferece recursos florais para as abelhas, né. O cuidado de evitar ao máximo o uso de agroquímicos, mas se for necessário, sempre fazer num horário que aquelas abelhas não estão voando, não estão visitando as flores. Então, conhecer a propriedade, se possível, ainda ofertar locais para aquelas abelhas fazerem seus ninhos. Muitas abelhas fazem ninho no solo. Então, tem áreas que são muito compactadas, as abelhas não conseguem perfurar o solo e nidificar. Outras precisam de troncos de madeira macia, madeira mole, madeira mais antiga, já meio apodrecida, que no caso da mamangava de toco, que são as abelhas que polinizam o maracujazeiro, por exemplo, são umas abelhas grandes, que muitas vezes até confundem com besouro, e essas abelhas, elas usam toco de madeira para construir seus ninhos, são abelhas solitárias. Então, tem uma série de fatores que nós podemos auxiliar e mostrar para o produtor. E há também a alternativa de criação de abelhas, muitas abelhas sem ferrão, que são possíveis de colocar, se são culturas que dependem da polinização por as abelhas, essas abelhas podem ser importantes. Há maneiras de você mostrar para o produtor como tirar proveito disso também. Ok, está certo, Márcia. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Pois não. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Márcia Maués, sobre polinização. Márcia, a polinização, então, ela pode ser considerada uma estratégia barata, né, para garantir a produção de alimentos? Bem, a polinização, ela não é bem uma estratégia, ela é um processo que as plantas precisam para formar frutos e sementes, não é? Então, a polinização, ela é necessária na maioria das plantas, porque existem, lógico, aquelas que eu já falei, que não dependem da polinização, mas a polinização é fundamental para a agricultura, sim. Então, a gente pode dizer que a polinização, ela garante também uma maior produção de alimentos, já, né, que aumenta a produtividade de certos cultivos? Sim, sim, com certeza. Quando a gente fala na agricultura brasileira, que a gente tem muitas frutíferas como, muito importantes, né, os produtos da sociobiodiversidade, que são aqueles produtos importantes para as comunidades locais, como, por exemplo, produtos extrativistas, a castanha do Brasil, na região norte, a baru, que é uma semente importante aqui no Cerrado, o butiá, lá na região sul, e uma série de outras plantas que são importantes para a manutenção de determinadas populações, são importantes para a sobrevivência das pessoas, para garantir uma renda familiar, e essas plantas dependem de polinizadores. Então, a polinização, ela é um processo que está intermediando a formação de frutos e sementes e vão garantir tanto a alimentação humana, como também garantir a manutenção e a perpetuação das espécies vegetais nas áreas nativas, nas florestas, nas áreas em regeneração. Ela é um processo inicial, é o primeiro processo básico da ecologia de sucessão de uma área, se você tem uma área que foi limpa, né, cuja vegetação foi removida e essa área volta, uma área que volta a se regenerar, para que as plantas se estabeleçam, é importante que aquelas plantas que estão ali cresçam, floresçam e se reproduzam. Para se reproduzir, vai depender de polinização, que é para formar sementes, para formar os frutos e as sementes poderem germinar e perpetuar aquelas espécies e renovar aquela área. Então, a polinização, ela é a base também da regeneração vegetal. E de uns tempos, né, para cá, houve uma perda, né, de polinizadores, principalmente no que diz respeito às abelhas, né? Por que que isso acontece? Sim, recentemente falou-se bastante, né, da perda e do sumiço, do desaparecimento das abelhas que estava acontecendo em alguns países, principalmente na América do Norte, alguns países da Europa e também mais na Rússia. E essas abelhas, elas simplesmente desapareciam das colônias e os apicultores, as pessoas que criam essas abelhas, né, eram abelhas, são abelhas da espécie apis melífera, não tinha nenhum rastro, não tinha nenhuma pista do que que tinha acontecido, porque normalmente quando as enfermidades, as doenças, né, os outros problemas que aconteciam, ficavam abelhas mortas dentro da colônia. Quando tinha algum problema, você conseguia rastrear. E essa, nesse caso, não tinha rastro, não tinha pista nenhuma, não tinha abelha morta no chão, ao redor do ninho, elas simplesmente desapareciam. E isso chamou a atenção de muitos agricultores, de muitas pessoas, porque há um processo que eles chamam de apicultura migratória, que as abelhas são transportadas para polinizar algumas plantas, como a amêndoa, por exemplo, que é um mercado de milhões. E simplesmente houve um colapso. Houve uma queda drástica da população dessas abelhas, as colônias morriam. Isso chamou a atenção para que um grupo de pessoas, né, para várias universidades, várias instituições, buscassem entender as causas desse desaparecimento. Então, há uma diferença entre essa questão do sumiço das abelhas e também o declínio, em geral, das abelhas. Declínio dos polinizadores, que não se restringe só às abelhas, se restringe a todos os outros polinizadores. O declínio das populações de polinizadores está muito mais relacionado à perda de habitat, à supressão de vegetação, que é justamente onde eles ocorrem, onde eles se nidificam, onde eles buscam o seu alimento. O sumiço das abelhas foi uma coisa mais isolada. E esse estudo que foi realizado mostrou que há uma série de fatores que contribuem para esse sumiço das abelhas. Isso aí envolvia o manejo inadequado de colônias, que muitas vezes as colônias eram mal alimentadas. E isso favorecia também, elas se tornavam mais suscetíveis a doenças e pragas. E também alguns inseticidas que estão em avaliação, para ver se tem realmente causado, contribuído para essa mortalidade de colônias, para esse desaparecimento das colônias. A outra questão relacionada ao declínio das abelhas tem muito mais a ver com a retirada de vegetação nativa. Aqui no Brasil, nós temos também um outro agravante. Não só no Brasil, também em outras regiões. Mas na região Nordeste, a seca prolongada é um fator que vem dizimando muitas colônias de abelhas, porque as abelhas não têm água. As abelhas não precisam só do pólen e do néctar, elas também coletam água. Então, com a falta disso, com incêndio, queimadas acidentais, perde muitas colônias também. Então, casos que foram reportados como perda de colônias aqui no Brasil, basicamente, tem a questão de envenenamento, que algumas vezes se aplica em inseticidas, de uma forma que não há proteção adequada, às vezes não se sabe que tem apiários, né, criação de abelhas meliponários, que é a criação das abelhas sem ferrão na região, e se há uma aplicação aérea de inseticidas, vai matar aquelas abelhas. E também essas outras questões de climas adversos, né, de fatores climáticos extremos, como uma seca extremamente prolongada, falta de água, ou até o contrário, inundações, que algumas vezes também acaba causando vendavais. E, infelizmente, a gente sabe que a natureza tem mudado, né, as questões das mudanças climáticas, vem afetando bastante os padrões climáticos, e isso vem afetando também as abelhas e os polinizadores. Uma coisa interessante, que já se descobriu recentemente, é que essas mudanças climáticas às vezes fazem com que as plantas com flores floresçam em um período diferente do que ocorria antes, ou mais tardiamente, ou mais cedo, né? E muitas vezes, em países onde há inverno, que as abelhas hibernam no inverno, né, elas não têm uma vida perene, as colônias não são perenes como aqui no Brasil, há um descompasso no nascimento dessas abelhas com a oferta de flores, a primavera tardia. Às vezes, as abelhas eclodem, abelhas solitárias ou abelhas que nidificam em solo, abelhas que nós chamamos de carpinteiras, né, e não têm flores. E isso pode acontecer um descompasso e pode prejudicar justamente essas interações das abelhas com as flores. Então, os extremos climáticos, as mudanças climáticas podem afetar essas relações de abelhas e flores. Então, esse problema seria um problema mundial ou não é algo que só acontece aqui no Brasil? Sim, é um problema mundial, é um problema que, o problema da supressão da vegetação nativa ocorre em escala mundial. Tem regiões que a gente sabe que tem uma, ocorre de uma forma muito mais agressiva do que em outras. A gente fala muito da região amazônica. A região amazônica ainda preserva uma enorme quantidade, né, de áreas nativas. Tem cerca de 70% ainda da floresta amazônica que está preservada. Logicamente, com alguns usos, porque nós temos a questão da conservação e o uso sustentável e a preservação de deixá-la intocável. A gente sabe que lá existem pessoas que vivem nas regiões, né, e é necessário também pensar nas pessoas que vivem da floresta. Então, regiões como o Cerrado e a Mata Atlântica sofrem muito mais ameaças, que são áreas onde a agricultura se desenvolve de uma forma mais impactante e que há muito mais supressão de vegetação. E isso acaba impactando toda a biota, todos os animais, incluindo os polinizadores. E como a pesquisa tem atuado, né, nesse sentido, para evitar que isso aconteça? Bem, há sempre as recomendações. E a gente sempre fala de que é importante a gente atender a legislação ambiental brasileira. Nós temos uma boa legislação. A dificuldade é cumprir, fiscalizar e manter essas áreas protegidas, né, essas áreas que possam... As áreas cultivadas, as áreas agrícolas, elas também preservam polinizadores se elas forem manejadas de forma adequada. Se houver toda uma adequação e um planejamento ambiental para o uso da propriedade, você consegue conciliar o desenvolvimento, a agricultura e a conservação da biodiversidade. Isso é plenamente factível. E você acha que, de alguma forma, essas questões relacionadas a perdas, né, de abelhas estimulou mais o trabalho nessa área? Sim, criou uma oportunidade. Deu mais visibilidade, deu mais oportunidade para pesquisas, para que os grupos de pesquisa também se aproximassem e fizessem trabalhos em conjunto. E a gente vê que, hoje em dia, muitas pessoas falam isso, né, as pessoas em geral. E aí, por que as abelhas estão desaparecendo? O que vai acontecer se as abelhas desaparecerem? Vai acabar a comida no mundo? Então, a gente... Foi uma oportunidade, né, que se criou para que essas pesquisas se tornassem mais visíveis, para que houvesse mais oportunidade para estudar. Então, nós temos diversos projetos que vêm estudando a questão da polinização, né? A polinização se tornou um tema muito importante. E tanto que existe um trabalho feito em nível mundial, que foi feito pela Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos, que tem o mesmo status do painel do Clima, do IPCC. Então, o IPBS, que é a sigla dessa plataforma, está produzindo relatórios, avaliações temáticas sobre diversos temas relacionados à biodiversidade e aos serviços e ecossistemas. E o primeiro trabalho que foi produzido foi sobre polinização. Qual é a relação polinização, polinizadores e produção de alimentos no mundo? Eu tive a sorte, a honra de fazer parte desse relatório. Aqui no Brasil foram seis pessoas apenas, como é um processo que as pessoas são indicadas pelo governo, né, pelos governos signatários do IPBS, indicaram especialistas para fazer parte. Havia toda uma preocupação com a distribuição geográfica, que pudesse abranger o maior número possível de países, né, que fizessem parte dessas avaliações. E também a equidade de gênero, que foi uma coisa muito legal. Então, aqui no Brasil, nós participamos, seis pessoas. O trabalho saiu em 2016. Tem outros trabalhos que vão sair também sobre a degradação da paisagem, sobre outros serviços ecossistêmicos. E no Brasil está sendo feito a mesma coisa também. Nós temos a Plataforma Brasileira de Serviços Ecossistêmicos e Biodiversidade, que em novembro será produzido um relatório avaliando os serviços ecossistêmicos brasileiros. E nós também estamos participando, produzindo um relatório sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil. Então, nós teremos muitas informações que serão lançadas em novembro. E todo esse trabalho serve para orientar políticas públicas. Ele serve para que os tomadores de decisão possam ler essas informações e tomar decisões, medidas que ajudem a conservar a biodiversidade. Tá certo, Marcia. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço essa oportunidade mais uma vez. Muito obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri